Fala pessoal, a gente tá aqui agora sim com o Mar aqui em casa, né, já trabalhando nele, já estamos no processo de desmontar, na real estamos finalizando aí o processo de desmontar ele, de tirar as peças mais fundamentais. Já tiramos o guarda mancebo, já tiramos bastante parafuso que estava enferrujado, toda a parte elétrica. É, tiramos, fizemos uma tampa de inspeção nova, revisamos a que já tinha feito, tiramos bastante isopor também e agora para essa fase da laminação aí são muitas dúvidas, é bem complexo, basicamente a gente contou aí com o auxílio aí do nosso grande amigo João, né, que é um laminador, inclusive tem uns vídeos dele aí no canal. Laminador não, ele é shaper e laminador. Shaper e laminador, é. Então agora a gente vai seguir aí com a parte, nessa parte de reforma mesmo e vamos seguir filmando tudo e mostrando para vocês, né, espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida também, deixa no like, no comentário aí. É, se tiver alguma dúvida, você não tão sozinho, porque a gente também está cheio de dúvidas aqui fazendo e o importante é pegar e fazer, não ficar... Botar a mão na massa. É, fazendo corpo bólico, botar a mão na massa. Vamos se sujar aí, Guilherme. Estão aqui, ó, estamos aqui com os ingredientes, aqui a gente vai fazer a mistura agora e vamos tapar os buracos ali do Lumar, ali tem 3, 4, 5 buraquinhos onde a gente já deu a lixada e vamos que lá. Vamos fazer aqui a mistura, vamos fazer essa massa, vamos botar o talquinho para deixar ela meia grossa e tudo meio no olhômetro. Valeu, Curizada. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai explodir. Beleza. Olha isso, deixa eu ver aqui. E agora secou, a massinha tá ali, uns ficaram bons, outros nem tanto, mas o lance é esse, tem que continuar fazendo e agora tamo aí, temos que lixar tudo e aí depois da lixada toda geral, a gente vai ver os defeitinhos que aparecerem e que ficaram e vamos ter que fazer daí de novo mais uma massinha pra completar os buraquinhos, pra secar, lixar, aquela coisa toda. Fala pessoal, já tava ali com a mão na massa ali nem tava filmando, mas assim já comecei a dar uma esfregada aqui no casco embaixo, pra gente preparar pra lixada, tirar esse limo que ficou aqui, ficou seco já, vou mostrar pra vocês. E tal, ó, ele tá bem sujo e aí aqui eu já dei uma limpada breve e dá pra ver melhor, ó. Agora já tá bom pra lixar, senão, sei lá, vai gastar toda a lixa, eu acho. E aí vamos dar essa limpada em toda a parte de baixo e aí vamos começar a lixar, vamos lixar ele por tudo. Agora na parte de cima dele, né, foi, vamos dizer assim, um reconhecimento de lixada, já dei uma aparada em alguns spots ali que a gente tinha colocado ali a massinha de resina, então já dei uma nivelada e fui dando uma, vamos dizer assim, uma mapeada em onde é que a gente pode dar uma reparada melhor e o que a gente pode fazer mais de bom. Mas aí, a princípio, pra vocês verem como é que ficou, ó, tá assim, ó, tá ficando... Ó, tipo aqui, ó, nessas regiões aqui onde a gente tapou os buraquinhos, agora já tá bem lisinho e eu tava procurando, procurando spots assim, né, coisas mais assim, como se fossem quebradiças, assim, ó, pra gente poder reparar mais ali em cima do casco, tem vários diversos pontos que tem. Então, esses aqui, agora na próxima lixada, quando a gente der uma lixada com a lixadeira mesmo, vamos já lixar pra dar uma emparelhada e eles também vão passar depois uma massinha quando a gente for localizando. E é isso aí, segue ficha aqui, reparos no Lumar, né, ontem eu dei aqui uma limpada aqui na parte de baixo do casco, a gente já pode ver que aqui tá limpo e aqui ainda não fui ali, não limpei, ó, então aqui já tem a diferença de como é que tá. E, bom, tem que limpar toda essa parte aqui, aqui eu já comecei dando uma lixada com a máquina, já dá pra ver que a máquina dá essa texturizada assim, ó, então não gostei muito, ela é muito cavala, mas pra tirar essa parte, essa crosta, quando tá mais encrostada, acho que a gente vai usar ela mais aqui na parte de baixo, pra tirar essa tinta e poder repintar com a venenosa. Aqui a gente já passou uma massinha, já tá mais de boa, mais bonitinho. Aqui a gente continua na lixada, aqui eu tô lixando e é lixa, 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 só vai. Ainda tem muita lixa pra frente, daqui a pouco vai vir uns amigos aí, vão lixar também e só vai. Daqui a pouco o lumar tá na água também e vai poder continuar a fazer aí as aventuras, se divertir nele, que é um baita barquinho e tamo junto gurizada, valeu por ter assistido. A gente tá super feliz aí em tá podendo trazer isso aí aqui pro nosso canal, esse conteúdo de arrumar ele e tamo junto, espero que vocês estejam gostando, valeu pela ajuda de todos nossos apoiadores. Se você quiser nos ajudar, você pode passar lá na nossa campanha do Apoia-se também e nos deixar qualquer valor em dinheiro lá, vai tá contribuindo bastante pra reforma aqui do Lumar e tamo junto, pessoal. Deixa um comentário aí, deixa um like, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Bate aí, guri! É, isso aí! É, isso aí! Esse é o Panapeluro, pra quem não conhece, astro do canal aí já, mascote da galera. Que guri! Isso aí! Né? Bate aí se tu tá feliz então! Bate aí, guri, se tu tá feliz! Ah! Não bateu, não bateu! É! Eu te peguei, guri! Eu te peguei! 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 Obrigado.